Música Hey guys, aqui é o Nogueira e hoje eu trago mais um vídeo de análise aqui pra vocês galera Hoje a gente vai falar sobre a Sylvie e a Aegis, que na verdade são 2 em 1, é mais ou menos um 2 em 1 E é uma arma branca, tranquilo? Lembrando que as duas ou no caso duas em uma estão no nível máximo Duas em uma porque é esse escudo aqui, mais essa espada de plasma e de fogo linda Que na minha opinião combina bastante aí com o meu chroma, cara Eu geralmente quando eu tô com o meu chroma, eu tô com a Sylvie e a Aegis, tranquilo? Eu vou mostrar pra vocês aqui que não há absolutamente nada instalado, nem sequer um catalisador oriquim, tranquilo? Então vamos ler aí as especificações sobre a Sylvie e a Aegis Ela tem um dano de calor específico dela bem baixo, mas tem, o que já é muito bom, de 35.0 A velocidade de ataque dela é de 1.00, o status dela é de 20% O multiplicador de criticals dela é de 1.5 vezes o porcento Dano de canalização é de 1.5 vezes o porcento O custo de canalização é de 5, padrão pra quase todas elas A chance critical dela é de 5.0% O ataque giratório dela é de 75.0, o ataque de salta é de 70.0 E o ataque de parede é o mais forte de 140.0 É engraçado até ser o ataque de parede o mais forte Que geralmente o ataque giratório, né? Você vindo do chão é o mais forte Mas o dela de parede fazer o que? É aceitar e seguir a fita, tranquilo? Vamos aqui simular alguns inimigos É engraçado que, tá vendo? Se ela tiver paradinha Não, eu não entendi Por que ela não tava ligada? Pera aí Olha, ela tá meio desligada, né? Aí você aciona ela Nossa, que lindo Eu não sabia disso Enfim, vamos aqui simular alguns inimigos No nível 1 Vamos começar com 20 Tranquilo, pra ver como é que ela se sai Vou começar não canalizando, beleza? Só dando aí os golpes consecutivos Com tranquilidade E quando começar a apertar A gente canaliza aí Pra ver se realmente tem uma diferença Estamos conseguindo aí Esse dano de fogo, né? Esse dano elemental de fogo aí Ajuda bastante, cara Realmente ajuda bastante E a gente tá conseguindo aí, velho Nível 20, tá tranquilo O cara caiu, não matei, né? Mas tudo bem Com uma postura aí As posturas que fazem combos diferentes, né? O que te proporciona aí Um combo diferente É cada postura que te Que você coloca aí, né? Na sua arma branca Vou dar um giratório Não pegou o giratório Filha da mãe Sai É agora É, bem fraquinho De verdade Bem, bem fraco De verdade o giratório Vou tentar um de parede aqui Nossa, os caras já tinham morrido? Eu não tinha percebido Até que a gente não tá tendo problema não, cara Não tá tendo problemas não É, tranquilo Foi todo mundo? Nível 20 Vamos a nível 35 agora Com tranquilidade, beleza? Nível 20 Vamos a 35 Pra ver o que a gente consegue Pegar um pouquinho mais de energia aqui Que se Eu acho que já vai começar a complicar em 35 Então se realmente complicar muito A gente começa a canalizar Pra ver a diferença Mas até que não Até que sim Sei lá, velho Ainda dá Ainda tá dando Sinceramente Ela não tem nenhuma postura Então os ataques São bem primitivos Mesmo assim Passando a lâmina aí Pra tudo com telado Tranquilo? Sai, filha da mãe Ai É, cara Até que em 35 aí Se você tiver um pouco de paciência, né E não canalizar Ou tiver sem energia Até que em 35 a gente Deixa eu ver um giratório É, não dá quase nada Deixa eu ver aqui É, tá só jogando eles pra longe Mas até que não tá dando Um dano aí Que eu achei que daria não, cara Mas até que tá tranquilo Eu já tô cansado aqui Quando começa a demorar muito Já dá vontade de simular um pouquinho mais forte Porque é chato, né Eu quero canalizar também A gente tá em 35 Eu vou pra 45 Obviamente a gente vai precisar canalizar Então vamos ver como ela funciona aí Canalizando Tranquilo? Eu acho que acabou os inimigos mesmo Não precisei correr deles Mas acabaram de fato E vamos aqui colocar em 45 Vamos ver como é que ela se sai em 45 Eu acho que a gente não vai conseguir Chegar a 60 com tranquilidade Não Eu acho Mas vamos ver aqui Já vou chegar canalizando Ou não Deixa eu dar uma porrada aqui pra ver É, vou ter que canalizar Canalizando Vamos ver se dá uma diferença É, canalizando Tá me parecendo bastante Que eu vou morrer Primeiramente Nossa, parece que Sei lá, mano Eu tô canalizando Eu não fico mais vulnerável Magulho doido Aí, vamos lá Filha da mãe Poxa Eu ia vir com o meu Inaros Mas só que Combina tanto com O meu Chroma, velho Eu vou simular novamente Olha aí Os problemas que a gente tá tendo Em apenas 45 Beleza? Vamos canalizar de novo aqui Sai Ela tem esse dano de fogo Parece que não ajuda muito Em inimigos aí De nível acima disso Lembrando, né, cara Poxa Eu estou sem nada instalado Basicamente nada instalado Basicamente não Literalmente nada instalado Então ela tá saindo muito bem É o nível 45 Sem absolutamente nada Tudo bem que agora Eu estou canalizando Nossa, mas que porrada Foi essa? Uma porrada foi Meu escudo inteiro? Olha isso, velho Nossa senhora Os caras tão Nossa Não, eu vou morrer não Aí É, aí Dá com a testa Enfim Eu não peguei vida também Mas eu tinha morrido Nossa senhora É, cara Meu chroma que tá papel Eu vou botar 60 aqui Pra ver que realmente 60 não dá 45 40 40 45 Dá pra segurar Com ela sem nada Dá pra segurar Canalizando, beleza? Vamos ver se você senta canalizando Pra ver se realmente tem uma diferença muito grande Ou não Eu acho que a gente vai morrer Assim que chegar lá Vamos canalizar Sai Oxe Nem parece que tá dando dano, velho Ih, já vamos morrer Já tá complicado Deixa eu ver aqui Conseguimos tirar quase a metade da vida desse rapaz aqui Só que eu não sei se vocês viram Mas a gente acertou não só ele A gente acertou uma galera Eu vou morrer não Não vou morrer de novo não Vai pra merda Sai daí Então realmente 60 Fica muito complicado Pra Silva e Aegis Silva e Silva, velho Silva e Aegis Aegis é estranho Mas Silva É muito mais estranho Enfim, viajei aqui Galera Então vocês viram aí Que um nível bacana Pra poder ir com ela sem nada 40 45 Você consegue aguentar de boa Com um pouquinho de sufoco Mas consegue aguentar Consegue aguentar Se você não tiver aí Energia vai ficar um pouquinho mais difícil Mas se tiver você canalizando Você consegue de boa Isso lembrando, cara Lembre sempre Todas as análises que eu trago aqui É no pura É como elas vieram ao mundo Só que com um pouquinho mais de nível Certo? Elas estão no nível máximo Que podem alcançar naturalmente no game E você pode ver na real, na íntegra Sem modificação Sem nada que influencie É... O desempenho delas Como builds E coisas do gênero Por isso que eu trago Sem nenhum molde Sem nada instalado Pra que vocês vejam O real potencial De cada arma Frame Ou qualquer coisa Que eu traga Nas minhas análises Beleza? Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like Aqui embaixo Se você não for inscrito No canal Inscreva-se Para não perder Nenhum vídeo novo Nenhuma atualização Tem bastante coisa bacana Aqui Então pode ficar à vontade A casa de vocês Galera Essa daqui foi A Silva e a Aegis A nova dupla sertaneja Que está vindo por aí No Arframe E até a próxima Valeu!